Vem no break! Faz o seguinte na cortagem! Um, dois, um, dois, um, dois, um! Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar e enlouquecer E sua olhada revelou Sei, sei, sei Eu preciso me dizer que sim E sei que nunca vai mentir pra mim Te amo, minha filha! Eu vou te levar, vou te levar! Te levar pra dar uma volta no meu mundo Pra dar um sentimento mais profundo E essa onda, se quiser, pode pedir I am so good! I am so good! Sai, sai, sai! E vai, amor! Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me faz faz Vai, amor! Um abraço pra você, minha amiga! E tem que ser agora, vê se não demora Sai do chão, vai, vai! E parará, parará-lá-lá-lá E parará-lá-lá-lá O seu olhado arremelou Se me dá pra lá, não há nada no meu mundo De verdade, sem se ver mais profundo É só o que é assim que você pode pedir Aí é o soco, aí é o soco Vai amor, me faz sentido de novo Me dá um beijo bem gostoso Só o teu sabor me satisfaz Vai amor Barraca do Borlota, aquele abraço! E tem que ser agora, ver se não demora Já a casa caiu! E parará, 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 parará E parará, 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 parará Quebra, quebra, quebra Fazer o seguinte Todo mundo pro lado de cá Pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá E vem pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá E vem pra cá Todo mundo caindo pra esse ladinho aqui, ó Fazer o seguinte A galera, todo mundo vem pra cá, vem pra cá, vai No parará vai sair todo mundo louco pra lá Só não derruba o mercantil cuia aqui, senão ele vai me matar Beleza? Fazer o seguinte Tem alguém cansado aí? Tem Tem alguém cansado aí? Tem No 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, sai, sai, sai E parará, se parará, se parará, se parará Ele tem um sujeito de bater o pé Ele tem um sujeito de bater o pé E parará, se parará, se parará, se parará, se parará, se parará Ficou loucura? E parará, e parará, se parará, se parará, se parará